Ok, ok, agora ator da novela, Órfãos da Terra, vai abrir o jogo. O que é que ele mudou o local do casamento com a Tayla Ayala? Renato Góes aproveitou uma pausa nas gravações de Órfãos da Terra, onde Davi, da Jamil, e apareceu para dar aquela pulada no show de Sandy Júnior que rolou no Rio de Janeiro. Você veio pela Tayla ou já era fã de Sandy Júnior? Não, era claro, fazia coreografia, brincava, gostava, sempre me amarrei. Mas assim, ela é loucamente... E eu admiro muito o Júnior, é um cara que é instrumentista, é um cara que é musicista, que entende de tudo ali, produz as coisas dele. Desde moleque eu sempre admirei a capacidade dele tocar todos os instrumentos e entender de tudo ali, né? Então, eu realmente admiro os dois, mas aqui tem uma grande moça da Tayla, né? Queremos agora saber como estão os preparativos para o casamento. Primeiro, que história é essa de curso de noivos que vocês fizeram? Ah, tá legal, né? Sonho, né? Sempre quis, ainda encontrei a mulher da minha vida. Não tem preparativo melhor do que esse. E o lugar, mudou mesmo? Não, não, a gente estava meio decidindo e fechou por uma outra. Segundo alguns sites, a cerimônia que ia acontecer no Mosteiro de São Bento, em Olinda, será agora realizada na Basílica e Convento de Nossa Senhora do Carmo, no centro do Recife. Minha família é muito grande, mas é para os mais íntimos. Eu vi, é uma aliança que você já está na mão de mim? É, eu tenho uma outra aliança que eu uso, mas essa é uma que ela me deu, que tem um simbolismo da aliança, mas é mais que isso, é outras coisas. Eu uso a aliança lá também. Está nervoso com a aproximação do casamento? Ah, tô. Com certeza. Às vezes eu penso lá e já estou com o olho cheio de lágrimas só pensando na gente.